Bom, o Banco Central Europeu é independente e devemos respeitar essa independência. O que não quer dizer que não tenhamos uma opinião sobre a matéria. E já tive a oportunidade de exprimir. Acho que é preciso agir com prudência na normalização da política monetária. É preciso compreender a natureza específica do choque inflacionista que estamos a sofrer, que não resulta de um aumento exponencial da procura, mas de quebras significativas da oferta, seja pela ruptura das cadeias de abastecimento ainda fruto da pandemia e agravadas pela guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, que criou uma crise energética à escala global e que se reflete naturalmente nas nossas economias. A prioridade tem que ser, para todos, reduzir a inflação tão rápido quanto possível, mas é importante que se mantenha o equilíbrio entre o esforço da política monetária para conter a inflação e evitarmos riscos de recessão que, porventura, seguramente agravariam a situação social e poderiam mesmo, em causa, ainda mais, a oferta disponível para satisfazer as economias.